Música Porto 10 aqui acompanha os policiais da força tática do 5º Batalhão onde foi estalada uma boca de fumo ali num local, ali foi na Monte Verde as informações é que os policiais foram duas mulheres e um homem Música Música Essa droga aí é sua, senhora? Essa droga é sua? De quem é a droga? De quem é essa droga aí? De quem é a droga? A droga é sua? É sua essa droga, João? Não, não é sua Como foi pegar a sua droga? Você é usuário? Não, não Você não usa não? Mas não é sua não essa droga? De quem é? Da conta? Da dona da casa lá, nós está lá, nós está lá Você estávam fazendo o que lá? Eu estava só lá, eu estava só lá Estavam fazendo o que lá, você? O seu usuário? Nós estávamos bebendo, nós estávamos bebendo Você estávamos tomando gelado, é? E esse dinheiro aí? Esse dinheiro aí é meu do aluguel, estava bebendo E aquelas pedras de crack ali? Não, não é meu não, não pegaram comida de droga não Você já foi preso alguma vez? Já, João? Você já foi preso alguma vez? Eu sou Qual foi o seu crime já? Só me... Só roubo milho Roubo? É, só Aqui a quantidade de droga aqui encontrada A gente está vendo aqui que é maconha Crack É um cartão É o cartão da Caixa Econômica Que é dela, né? O nome dela é Fernanda Moraes de Souza Aqui encontrado o dinheiro Notas de 20, 10, crack Nós já estávamos já monitorando a Fernanda A Fernanda já é ex-presidiária Inclusive agora ela se encontra na condicional Pela prática de tráfico de drogas É mais uma vez reincidente Você pode ver aqui Crack, maconha, até cocaína Nós encontramos na casa dela Dinheiro trocado, configurando assim o tráfico São alguns objetos que nós imaginamos que foram trocados Por pessoas que são dependentes químicas E na abordagem ela disse que a casa não é dela Atrás de informações ficamos sabendo que ela tinha alugado esta residência Só pra prática de venda de drogas A outra senhora lá, também parceira dela Informação que nós tínhamos que eram duas mulheres que comandavam esta boca Que fica no conjunto Árvore Verde Na região do Planalto Uruguai Mas aí a informação que temos é que ele é dependente Ele tinha ido lá comprar alguma coisa lá E aí na abordagem nós encontramos ele Estava portando uma faca, uma arma branca Agora nós vamos encaminhar o delegado Pra que seja feito todo o trabalho No caso aqui vai ser o que? Tráfico de drogas As informações da polícia é que você Essa droga não era minha não Eles pegaram comigo não Não era sua? Era minha não, tava dentro do banheiro Tava no banheiro Mas quanto mês que você saiu, tá na condicional? Não Então tá aí, ela fala pouco Nas lentes do Repórter 10 E aí Música 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 Tchau.